Alô galera colorada, aquele abraço, o Internacional contra os Bolivianos do Always Ready nesta quarta-feira no Beira-Rio, valendo a primeira posição do grupo na Copa Libertadores da América. Vou passar aqui, na sequência, um pouco do histórico do Inter contra os Bolivianos no Beira-Rio, na Libertadores e também o que o Inter precisa para ser, primeiro, líder do grupo na Libertadores e quem sabe terminar nas posições superiores na classificação geral da Copa Libertadores da América. Então, roda a vinheta! São os dois jogos simultâneos nesta quarta-feira à noite, sete horas, sete horas bola rolando no Beira-Rio e também lá em Assunção, no Paraguai. Para a Inter e o Always Ready, para a Olímpia e Itátira. São duas questões importantes. Primeiro tem o Inter brigando pela vaga, a próxima fase, se passar em segundo, avança de fase e também brigando pela primeira posição do grupo. Vou começar pela vaga, a próxima etapa da competição. Até mesmo perdendo por quatro gols de diferença, por 4 a 0, 5 a 1, 6 a 2 e assim, sucessivamente o Inter passa de fase. Porque o Inter, se perder por até quatro gols, vai ficar na frente do Always Ready no saldo, com toda a certeza, certo? O Always Ready se vencer por 4, vai para positivo 1. O Inter perdendo por 4, vai para positivo 3. Então, o Inter fica na frente do Always Ready e está classificado pela próxima fase, porque aí ou Itátira ou o Olímpia, um dos dois, pode ultrapassar o Inter, certo? Então, pode até perder por 4 a 0. Vou combinar que isso não vai acontecer, não. O Inter vai passar, o Inter está brigando pela primeira posição do grupo. Para ser líder do grupo. Se o Inter vencer a partida, por 1 a 0, por exemplo, de 9 vai a 12 pontos. De 7, de saldo, vai a 8. Aí é o seguinte, para o Inter perder a primeira posição, se vencer por 1 a 0. 1 a 0, ficou choradinho, o Inter venceu o Always Ready por 1 a 0 no Beira-Rio. O Inter só perde a primeira posição do grupo, se no jogo do Paraguai, o Itátira, que tem 9 pontos, vencer, vitória do Itátira, no Paraguai, por 7 a 0. Entendeu? Então, para o Inter. O Inter vencendo por 1 a 0, nessa quarta-feira, o Always Ready, só perde a primeira posição do grupo, se o Itátira vencer no Paraguai, o Olímpia, no mínimo, por 7 gols de diferença. Essa é a questão. Ah, Paulinho, mas e se o Inter empatar o jogo? O Inter pode ser primeiro do grupo ainda? Claro. Se o Inter empatar de 9, vai a 10. Aí é o seguinte, né, pessoal? Se o Inter empatar com o Always Ready, seria uma loucura total, mas, como eu sou plantão, estou dando aqui a questão matemática, né? Se o Inter empatar com o Always Ready, pode ser líder do grupo, desde que o Itátira não vença o Olímpia. O Inter empatando com o time boliviano, e dando empate ou vitória do Olímpia, no jogo do Paraguai, o Inter fecha a fase como líder do grupo. Vai ter 10 pontos, se der empate, o Itátira vai ter 10 também, no saldo, o Inter é o líder. Se o Olímpia vencer, o Olímpia vai a 9. O Inter vai ter 10, certo? Então, essa é a questão matemática para o Inter fechar na primeira posição do grupo. E tem também a questão da pontuação geral. O Inter, o Internacional vencendo, o Always Ready nessa quarta-feira no Beira-Rio, vai fechar na classificação geral da segunda até a sétima posição. Então, vai ser difícil nesse momento fazer um cálculo, mas isso é certo. Não pode ser líder no geral, porque o Galo já tem 13, no máximo o Inter vai a 12. Então, se o Inter vencer a partida, ele pode ser na classificação geral, que eu apresento sempre nas quintas-feiras à noite, né, pessoal? Pode ser segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo colocado. É isso aí. Deixa eu trocar rapidamente a tela aqui para mostrar o histórico dos jogos do Inter contra bolivianos na Libertadores, no estádio Beira-Rio, trocando a tela. Até hoje, foram três jogos contra bolivianos no Beira-Rio. Em 2011, o Inter goleou o Jorge Wilstermann por 3 a 0. Em 2012, a vítima foi o The Strongest, vitória por 5 a 0. Em 2015, novo duelo contra o The Strongest. E aí, vitória foi apenas por 1 a 0. Mas, de qualquer forma, três jogos, três vitórias, nove gols marcados, nem um gol sofrido contra os bolivianos no estádio Beira-Rio, na história da Libertadores da América. Esse primeiro jogo aqui aconteceu em 30 de março de 2011, contra o Jorge Wilstermann. O Inter que teve, Lauro no gol, a sistema defensivo com Ney Bolívar, Índio, depois Rodrigo e Kleber, meio campo, Wilson Matias, Guinha Azul, Oscar, depois Andrezinho e D'Alessandro, mais o Zé Roberto, depois saiu o Zé Roberto e entrou o Rafael Sobbs. E, na frente, o Leandro Damião, Celso Rotti. Celso Rotti era o técnico do Internacional, demitido, Celso Rotti, no final da fase de grupos aqui da Libertadores da América. O Inter passou de fase, perdeu para os Jaguars no México, aí o Rotti foi demitido. Aí, assumiu o Paulo Roberto Falcão. O que aconteceu? No primeiro mata-mata, o Inter foi eliminado. Lembra disso? Pelo Penharol. O Penharol foi até a final contra o Santos. O Santos foi campeão. E aí, o Inter foi eliminado pelo Penharol. Um a um lá em Montevideo. E o Inter, de virada, perdeu no Beira Rio por dois a um, já com comando do Paulo Roberto Falcão. Eu sempre disse que se o Celso Rotti tivesse continuado, permanecido no Inter, o Inter talvez não fosse campeão da América em 2011. Mas que avançaria mais na competição, teria avançado. Tá certo? Então, três jogos contra bolivianos, três vitórias do Inter até hoje na história da Copa Libertadores da América, jogando em casa no estádio Beira Rio. Se inscreve no meu canal, dá um joinha, dá um like pro Paulinho pra jogar pra cima este vídeo e os demais vídeos do canal. E, claro, toca o sininho pra receber as novidades aqui do plantão do Paulinho. Tchau, pessoal. Fui. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.